E por falar em incentivo ao esporte, foi entregue hoje no Rio de Janeiro o Centro Olímpico de Treinamento de Rugby e Hóquei. As atletas brasileiras participaram do treinamento no campo de hóquei sobre a grama. E o ministro do esporte, Jorge Hilton, participou da movimentação junto com as atletas. As instalações vão ser utilizadas como locais de treinamento de delegações estrangeiras durante os Jogos do Rio. Depois dos Jogos, os espaços vão ser usados em projetos para atividades esportivas de alunos da rede municipal de ensino. Ao todo, o Ministério do Esporte está investindo mais de 61 milhões de reais nas obras.